Olha o pinceiro apaixonado Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Bastão aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Vem com tudo, vem comigo, Gabi Martins Alô, Raí, eu tô chegando, pinceiro neném Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Quando o pé ver da minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Bastão aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Bastão aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração dobrar sua doce Pra o seu coração dobrar sua doce Pra o seu coração dobrar sua doce Obrigado.